Se são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, obedeçam meus comandos, toquem as luvas, a seus córneres. Olhos nos olhos, Kaique Araújo, calção azul, córner amarelo, enfrentando Jean Felipe, córner verde, calção cinza, sexta luta da noite, tá valendo pra você que é fã de MMA. Três áudios de cinco minutos, vão até durar o estoque nesse combate, vem pra cima já o Jean Felipe, os dois vão buscando a queda, luta categoria peso galo 61 quilos, que é o Moel Otoni. Deu pra ver que o Kaique escolheu o começo de queda, né? Mas agora o Moel Otoni está fechando mão com a mão ali atrás da perna abrida, e caindo numa posição ruim pra ele, né? Agora o Kaique já está nas costas do Jefferson, se ele souber aproveitar essa posição, dali pode ser um matalhão. Será que vem finalização por aí? Tá colocando pressão ali o Kaique, abre o compasso. O Jean não quer saber de pro chão, não. Quer saber de pro chão, não. É, agora o Kaique já está controlando ele na posição, né? O Kaique já está controlando ali na posição, tá com ali a mão atrás do braço dele, impedindo dele levantar. O Kaique está fazendo um jogo bem justo ali de jiu-jitsu, né? Pra que o Jean não venha levantar. Galera faz barulho aqui na torcida pelo Kaique, aqui na Arena Jungle. Olha o Jean, está de costas ali, numa posição perigosa pro Jean. O Kaique vai tentando trabalhar no chão. Vai buscando ali, quem sabe, uma finalização. Vem pra cima o Kaique. Vai batendo o Kaique, né? Somando pontos. Vamos, tá tentando ver se o Jean dá as costas pra ele totalmente, né? Que o Jean tá um pouco de lado ainda, não tá totalmente dando as costas pra ele. Situação complicada do Jean, hein? É. Daqui a pouquinho pode até espalhar o frango. Se espalhar ali o frango, um abraço, hein? Uhum. É, o Kaique tá trabalhando essas mãos aí por cima. Ele tá querendo mais as costas do Jean, né? Dá pra ver que ele quer pegar as costas. Mas o Jean tá sendo um pouco experiente, não tá saindo dando as costas, né? Tá ficando meio de lado. Vai buscando ali o Kaique. Vai colocando pressão. O Jean vai se protegendo. Vai se defendendo. Vamos chegando na metade. Não sei se vai sair um cartá da Tami dali. Mas voltou pra montada. Vem pra cima ali o Kaique. Tá na meia guarda. Agora, com as costas no chão, o Jean. O Kaique não deixa escapar a posição. Perdeu ali a meia guarda. O Jean vai tendo paciência. Você acompanhando ao vivo o Jungle Fight, edição de número 113 ao vivo. Aqui de São Paulo, no alto da Lapa, recebendo o Jungle Fight, Kaique. O Kaique tá ali por cima trabalhando, né? Deu pra ver que ele caiu perto dos cornes dele, ali do Rivira, da Laura. E tá conseguindo escutar bem os cornes dele, né? Tá trabalhando por cima. Creio que o Jean tem que ficar por um pé no quadril, subir, pra conseguir sair desse ground em pau do Kaique. É o monólogo até aqui. Só dá o Kaique com mais de três minutos de luta. Já, já, galera. As três próximas lutas valem cinturão. As três próximas lutas valem cinturão. Então, já sabe que vem luta sensacional por ali. Marci Leidorin contra Júlio Pereira. Cai na Bahia contra John Snake. E o William Colorado contra Bruno Guerra. As três próximas lutas valem cinturão. Então, pega o link aí e manda pra geral. Espalha pra todo mundo. Você que tá curtindo a gente pela internet, pega o link e manda pra geral. Aí pra cima ali o Jean, tentando sair dessa posição, mas ele não consegue explodir, não consegue sair, hein, Kimuel? Não, o Kaique tá conseguindo controlar bem. A cabeça ali na grade incomoda um pouco, né? Pra sair com o quadril pra um lado, pro outro. E o Kaique tá sabendo aproveitar essas posições pra sair batendo, né? E o bom é que ele ficou perto do corde dele. Então, ele consegue escutar um pouco o corde dele ali. Menos de um minuto no elogio. Bem pra cima o Kaique. O Jean vai explodindo. Vai tentando sair. É, mas o Jean conseguiu uma raspagem agora ali, ó. Raspou ele ali, fingindo uma chave americana. Já tá indo no pescoço do Kaique. Conseguiu. Quatro minutos depois, conseguiu sair dali o Jean e vai buscando uma finalização. Já pensou se ele encaixa? Tem 30 segundos pra isso. O Kaique não pode ficar parado ali, ficar esperando, né? Ele tá tentando encaixar ali um triângulo de mão, uma guilhotina. Agora conseguiu sair o Kaique, tirar a cabeça. Tentando pra ele puxar pra uma meia guarda. Raspou o Kaique. Tombou ele. Altíssimo nível de jiu-jitsu, hein? Isso aqui é elite. Isso aqui é elite do jiu-jitsu. Agora é a vez do Kaique novamente atacar. Vai trabalhando. Vai golpeando. Salvo pelo gol com o Jean. Fim de primeiro round. Quem levou a melhor nesse primeiro round que é o Moeltoni. É, o Kaique controlou mais as posições desse round claramente dele, né? Ficou quase o round todo em cima ali. Perdeu rapidinho um pouco no final, mas conseguiu capotar, né? Eu creio que o jogo pro Kaique é esse. Botar pra baixo. E do oponente dele não tentar cair, né? Então, pô, esse round bem nítido é pro Kaique. Quero agradecer a grande audiência, hein? Mais de duas mil pessoas simultâneas no YouTube. Se você não deixou o like, vou pedir pra você curtir o vídeo agora, pessoal. Faltando 250 likes pra gente bater uns mil. Vamos bater uns mil likes agora. Antes das disputas dos cinturões, hein? Então para tudo que você tá fazendo. Curte o vídeo. O YouTube entende que você tá gostando. Espalha pra mais gente. Deixa o like, ó. Tá faltando 120 inscritos pra gente bater a marca de 93 mil inscritos. Então curte o vídeo, deixa o like agora. E se inscreve no canal, beleza? Curte o vídeo, se inscreve aí. E vamos juntos para o segundo round. Entre Kaique Araújo, de calção azul. E Jean Felipe, de calção cinza. Dá pra ver que o Kaique é canhoto, né? E o Kaique já busca a queda de novo. Já queda o oponente dele, né? Que é o Jean. Já cai por cima. Creio que ele vai fazer o mesmo jogo do primeiro round. Amassar, bater, pontuar. Isso pro Jean é péssimo, né? Ficar sofrendo ali, não dá. E o ruim pro João é que ele vai se desgastando. Toda hora que ele tenta sair, levantar, o gás vai indo embora. E pro Kaique é excelente. Porque ele vai economizando também um pouco mais do gás dele. É, o Kaique não dá um segundo de sossego para o Jean. Kaique vem pra cima. Vai colocando a pressão. Tá ali na meia guarda. São as emoções do Jungle Fight ao vivasso pra você. Vai batendo o Kaique. Vai castigando o Jean. O Jean demorou no primeiro round quatro minutos pra conseguir sair dali. Será que vai demorar tudo isso novamente? Gente, é ruim porque ele vai perdendo mais um round. Vai se complicando na luta. É, ele ficar tentando abraçar o Kaique não é legal, né? O Kaique tá no por cima. Ele tá trazendo peso pra cima dele. Na verdade, ele tem que tentar empurrar, né? Repor a guarda, tentar levantar. Logicamente que daqui pra gente parece ser fácil, mas ali é uma pressão gigante. É, não é fácil não, mas é o que precisa fazer o Jean. Toda a experiência do nosso Kemal Otone, campeão da categoria 70. E sete quilos do Jungle Fight. O Kaique vem pra cima, vem pressionando. Vem com um soco, vem com cotovelada, vem com todo um arsenal de golpes. É, o Kaique vem machucando, né? Ele, nesses brother em pau. É que nem eu falei, o ruim é que o gás do Jean vai indo embora, né? Você vê que ali o Kaique tá pressionando legal ele na grade. Aquela cabeça que incomodando ali na grade. E é uma posição muito ruim pro Jean. Grande beijo também pra irmã do Kemuel, né? Que é campeã do Jungle Fight também na categoria 61 quilos, né Kemuel? Isso, a Kelly Otone. Um beijo. Valeu Kelly, campeoníssima, família de campeões, hein? Aqui no Jungle Fight, o Kemuel campeão do 77, masculino. A Kelly Otone campeã nos 61 quilos. Feminino. Vamos chegando na metade desse segundo round. É, o Kaique continua ali trabalhando os cotovelos por cima. É isso aí. Agora o Jean tentando laçar ali. Não é muito vantajoso ele ficar agarrando o Kaique, né? Porque ele tá trazendo peso pra cima dele. Só que o que mais tá incomodando é aquela cabeça ali na grade pra ele levantar. Não deixa ele endireitar a postura ali, né? O Kaique não dá um segundo de paz pro Jean. É guerra o tempo todo na selva do Jungle Fight. O Kaique pra cima do Jean. Com isso, o Kaique vai garantindo já os dois primeiros rounds. E continuando assim, o Jean vai ter que vir pra buscar o nocaute, uma finalização no último round. É, o Kaique vem com o jogo, vem com o manual debaixo da regra, né? Bem justinho, batendo, trabalhando. Tá minando o gás do Jean, né? Será que o Jean vai aguentar? Será que ele vai suportar esse round? Vem pra cima o Kaique. E aí o Abtron não manda os dois se levantarem porque o Kaique tá sendo efetivo, né? É, ele não para de bater, né? Em nenhum momento. Se parar, o Abtron vai mandar os dois se levantarem. Mas o Kaique não para, não para. Tá botando pressão todo momento, todo instante. Por isso, a luta se mantém ali no chão. E o Jean não consegue sair. Vamos entrando no último minuto do segundo round. Ao vivo pra você, o Jungle Fight 113. São 113 edições. É, e o Kaique continua vestindo essas cotoveladas, né? Já machucou a lateral ali do rosto do Jean. São as cotoveladas de cima pra baixo, tá pegando legal. Vai ter que mandar pra funilaria, vai ter que mandar pra funilaria e pintura ali o Jean. O Kaique tá castigando. É, o Jean tá tentando aquele ataque de braço que ele fez no final do primeiro round, que ele conseguiu capotar o Kaique, né? Tem que ficar esperto pra ele não capotar de novo. Ou ele vai cair nas costas ali. O Jean vai tá dando. Menos de 30 segundos no relógio. O Kaique já caiu nas costas. O Kaique vai tentar ali, quem sabe, pegar o pescoço, hein? Dá tempo, dá tempo. 15 segundos. O Jean se fecha. O Jean vai ter que vir pra um tudo ou nada no último round, hein? Claramente. Dois rounds pro Kaique, claramente. O Kaique levou os dois, né, Kemuel? É, levou os dois rounds claramente, né? Fim de segundo round. Dois rounds a zero para o Kaique Araújo. Só o nocaute, uma finalização, salvo o Jean Felipe no terceiro round. A audiência tá bombando no YouTube, hein? Obrigado, viu, galera? Obrigado você que acompanha a gente na TV, no YouTube. Se não deixou o like, é hora e agora, hein? Curte o vídeo aí, deixa o seu like. Faltando 120 likes pra gente bater uns mil. Se inscreva no canal aí também. O Jungle Fight tá bombando em todas as redes sociais. O Jungle Fight tá demais, hein, presidente? Vale desmaiu. Sem dúvida nenhuma. E quem se inscrever no Jungle Fight vai começar a fazer sorteios, hein? Opa! Vamos bombar esse YouTube. Nós saímos de 8 mil inscritos pra 91, 92 mil inscritos. Tá batendo 93 agora. Em 4 meses, em 4 meses. Realmente, porque nós nunca tínhamos investido no YouTube. Muito no Facebook, mas agora estamos trabalhando muito forte o Jungle Fight TV. Vai lá e se inscreva, porque o bicho pega geral. É isso aí. Então se inscreve aí. Tá vendo o botãozinho vermelho? Inscrever-se? Clica nele agora. Vamos bater os 100 mil inscritos até o final do ano, hein? Curte o vídeo, se inscreve. E vambora para o terceiro round de luta. Jean-Philippe Sol. Nocaute ou finalização? Interessa pra ele? O Kaique, por pontos, vai levando. Mas quer no nocaute ou finalização também, Kemuel? É, o Kaique, eu entrevistei ele também. Ele falou que queria acabar essa luta antes do juiz. Mas o Jean também tá pra cima agora. Vem cobrar, tá cobrando. Olha só que sequência do Jean. O Jean veio com tudo pro último round. Veio disposto a nocautear. Não é interessante pro Kaique ir pra essa trocação franca, hein? Não é interessante. O Kaique já quedou de novo. É isso que eu ia falar. Ele tem que buscar essa queda, esse grau de pau de novo. Não pode sair daí. Esse é o caminho. Ele achou o caminho das pedras. Então, continua andando nesse caminho, né? É. E vai trabalhar no grau de pau. E ele conseguiu cair na montada. Pode terminar com a luta. Kaique Araujo. O árbitro acompanha de perto. Se continuar golpeando, vai terminar. Acabou, acabou. Kaique Dark. De luta! Kaique conhecido como Dark. Acabou com a sua luta. Kaique Araujo. No cautaço! No terceiro round de luta. Ele amassou o Jean Felipe durante todo o duelo. Foi consistente do primeiro ao último segundo. E ele só tinha o objetivo. Acabar com a luta. Como disse o nosso Camuel Otoni. Não quis saber de ganhar por pontos, não. Venciam por nocaute. No terceiro round. Grande vitória de Kaique Araujo. Eu conversei com o Kaique, o Dark, né? Antes, apesar de ontem. Ele falou que queria acabar a luta dele. Não queria que fosse para o juiz. Cumpriu a promessa. Tá aí. Conseguiu esse nocaute técnico aí nesse Gráudio em pau. Excelente. Belíssima vitória. Kaique Araujo e o Kaique Dark. Kaique Dark. Linda vitória. E nós vamos para o anúncio oficial da sua vitória. Kaique Araujo e o Kaique Dark. E ó. Veio aqui. Falou com o presidente Valide Ismael. Falou para o Camuel. Apontou para o Camuel. Falou. Falei para você. Eu falei. Então vamos lá com o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial do vencedor deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompe a luta a um minuto do terceiro round. Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Kaique Araujo!